Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, eu continuo hoje comentando os principais lançamentos em DVD da A2 Filmes, que eu já iniciei no programa de ontem. Nessa segunda parte, eu trago dicas de filmes de diversos países e de gêneros variados. Começando com uma fita biográfica indicada a Palma de Ouro em Cannes, com o Vincent Lindon, que é um dos melhores atores da França, chamado Rodin, que conta uma parte da trajetória de vida do pintor Rodin. Temos também um drama de fantasia com momentos de terror, chamado Thelma, um dos melhores filmes do ano passado, e é uma produção da Dinamarca que foi pré-selecionada ao Oscar, mas não entrou na lista. Também temos um filme experimental chamado Manifesto, com a Cate Blanchett interpretando 13 personagens diferentes, onde ela fala, relata e discursa manifestos históricos da política e da arte. Também temos uma produção do Japão, de ficção científica com ação, chamado Terraformers, Missão em Marte, do famoso cineasta Takashi Miki. Temos ainda uma comédia dramática francesa, chamada Viagem de Meu Pai, de 2016, e foi um dos últimos trabalhos do ator Jean Roquefort, que morreu este ano com quase 90 anos. Também temos uma produção independente com James Franco, chamada Lembranças de uma Infância, um filme dramático sobre família. E, por último, uma fita da Holanda para todos os públicos, especialmente para as crianças, que se chama A História de Wim, de A a Z, que eu conferi este final de semana e adorei o resultado. São muitos filmes para você poder assistir em casa e se divertir. Uma boa sessão a todos. E, por último, uma boa sessão a todos.